Quando a gente vai trabalhar com agricultura, a gente tem que entender que esses processos são precisos a gente fazer esse diagnóstico. A gente precisa entender quais as características, quais as características do solo, quais as características do ambiente, o que eu quero produzir para eu poder fazer o meu arranjo, certo? Então, cada um é um. Então, cada sistema, cada agricultura, cada terra é um organismo. E nós precisamos entender esse organismo melhor para poder trazer os impulsos e trazer o consórcio, trazer o planejo, de forma a otimizar as culturas que estão ali para a gente realmente produzir orgânicos que, às vezes, mais ou menos, na área. Porque não é só você pegar uma receitinha. Muitas pessoas aqui me perguntam, né? J.K., qual é o consórcio para isso? Qual é o espaçamento que eu coloco para isso? Ou para aquilo? Então, as pessoas querem uma receitinha pronta de bolo. E não existe uma receita pronta de bolo. Por quê? Porque a gente precisa entender as características, tá? Porque para cada um vai necessitar de condições diferentes, tá? Cada sistema, cada cultura, cada consórcio são condições diferentes que nós vamos estar trabalhando, tá? Então, às vezes, as pessoas veem a gente produzindo de forma mais atensada, aí quer replicar da mesma forma e não sabe quais são os processos, não sabe quais são as etapas, não sabe quais são os manejos, e aí acaba não produzindo orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Porque existem esses processos para que a gente possa realmente buscar essas condições, né? Buscar essas condições e ter essas condições para que as plantas possam produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Buscar essas condições para que as plantas possam produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Buscar essas condições para que as plantas possam produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área.